Essa informação aqui é muito triste e a gente tem que dividir isso com você ao vivo. A gente vai falar com o Rael Policarpo. Infelizmente morreu a menina que foi atropelada por um carro abre alas de uma escola de samba ali na região da Sapucaí no desfile do Carnaval do Rio de Janeiro. Raquel, de 11 anos, foi prensada entre o poste e o carro da escola de samba. Chegou a perder a perna numa cirurgia complexa e infelizmente agora não resistiu. O Rael Policarpo tem as informações ao vivo pra você. Olá, Rael. Diga, amigo. Boa tarde, Zucatelli. Boa tarde, Lobardi. Boa tarde a todos que nos acompanham. Infelizmente, esse clima de alegria no Carnaval foi substituído pelo luto. A morte da Raquel foi confirmada no início da tarde de hoje. Segundo funcionários aqui do hospital, ela que já estava internada em estado gravíssimo e respirava com a ajuda de aparelhos, teve uma hemorragia interna e não resistiu aos ferimentos. Como você disse, depois que ela foi prensada entre um poste e o carro alegórico, ela passou por uma cirurgia de oito horas aqui no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. Teve uma perna amputada, teve duas paradas cardiorrespiratórias e também um traumatismo no tórax. Então, desde a noite de quarta-feira, quando ela foi trazida pra cá, pro hospital, ela vinha lutando pra sobreviver. Hoje, também, a Justiça divulgou, né, que determinou, né, acatou um pedido do Ministério Público, Zucatelli, pra que algumas medidas de segurança fossem tomadas pela Prefeitura, pela RioTur, pela Polícia Militar, por todos os órgãos envolvidos na organização do Carnaval. A Justiça determinou que agora as escolas de samba serão responsáveis por escoltar os carros alegóricos da saída do sambódromo até os galpões e também deve evitar que crianças se aproximem dos carros alegóricos, algo que acontece todos os anos e com muita frequência aqui no Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça determinou que a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro e a Guarda Municipal fique baseada em alguns pontos estratégicos com o intuito de fiscalizar essas determinações e que também conselheiros tutelares e representantes da Vara e da Infância e da Juventude façam vários contatos com pais de crianças e adolescentes que estejam ali no entorno do sambódromo pra conscientizá-los dos riscos que essas crianças estão correndo em ficar ali perto. Esse acidente aconteceu por volta das 11h e 14h da noite de quarta-feira. Ontem o Ministério Público já tinha dito, Zucatelli, que a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da RioTour, tinha violado as normas de segurança pra garantir a integridade física de crianças e adolescentes. O prefeito Eduardo Paes acabou de se manifestar via Twitter, dizendo que se solidariza com a dor dessa família e que agora vai aguardar as investigações que apura aí esses eventuais responsáveis pelo acidente, pela tragédia que tirou a morte da Raquel de apenas 11 anos. A gente está aqui no hospital desde as primeiras horas da manhã e a gente acompanhou também, Zucatelli, o momento em que a irmã da Raquel, de 16 anos, que está grávida, chegou aqui. Ela veio de ambulância, foi amparada por funcionários da Secretaria de Assistência Social, foi levada pro hospital e logo depois chega de táxi a mãe da Raquel, que também está grávida, acabou passando muito mal e desmaiou. Ela foi socorrida aqui por funcionários do hospital, colocada numa maca e nesse momento recebe atendimento na unidade de saúde, Zucatelli. Rael, que tragédia, meu amigo, que tragédia essa história. Agora, o Rael falou ali, apontou uma... Eu ia até perguntar isso pro Lombardi, o Rael até antecipou um pouco isso, que o Ministério Público já apontando responsabilidade da Prefeitura. Porque é muito difícil numa situação como essa, Renato, a gente sabe que nada vai trazer de volta a vida da Raquel, a dor dessa família, algo sem tamanho, mas quem é responsável por isso, Renato Lombardi? Tem que impedir que outros fatos aconteçam iguais. Agora é a Prefeitura, não é? Porque você veja que nós estamos mostrando nas imagens e é estreito o lugar. Agora, uma criança de 10 anos, 11 horas da noite, ficar ali 11 horas da noite, não pode. Por isso que tem que ter uma fiscalização. É que vai empurrando com a barriga, empurra com a barriga, empurra com a barriga, nada é feito. Porque fazendo o quê? Vai pra casa, essa hora, afasta todo mundo. As escolas, muitas vezes, têm seus próprios integrantes que fazem isso, mas nem todo mundo faz, né? E é uma tristeza aí, porque eu estava acompanhando o caso dela, ela amputou uma perna, existia a possibilidade de amputação da outra, e aí a notícia era boa que não havia necessidade, mas que o caso era muito grave. E, infelizmente, a garota morreu. É, eu fico imaginando o que vai ser feito nessa investigação, porque a dor dessa família é algo sem tamanho, como você falou. A investigação é fundamental pra evitar que isso se repita. Mas é muito difícil agora a gente saber quem é que vai ser punido por isso, quem vai ser responsabilizado por isso. A gente vai acompanhar isso, o Rael tá lá, se tiver qualquer informação, Rael, nos interrompa aqui, microfone aberto pra você, nossos sentimentos à família, e o nosso pedido pra que medidas efetivamente sejam tomadas, pra que isso não se repita, né? Esperou-se tanto pelo carnaval, o carnaval agora é absolutamente fora de época, muita gente esperando por isso, e aí, esse é o tipo de notícia que a gente tem? Triste, triste, triste.